só tem um carro do meu time velho que triste cara não agora vamos embora tchau é velho essa é bom você poder sair daqui tipo não sei vou rezar para não morrer e quando é 3 eu vou pular tchau uuuh a pessoa não cai e isso é massa nunca eu ganhei esse mapa tu nunca jogou direito acabou que eu acho que só tem o preço do negócio é dentro da casa aqui é negócio dos negocinho né pelo menos um cara posso ver né o outro vem no verde já que tá lá e não sei aonde não tô vendo porcaria nenhuma mano essas porcaria não tá droppando não velho tá é porque fica aqui ó toda vez que agora acabou galera eu vou chegar eu vou comprar um negócio de stick aqui também não não o carro tá vendo o ponto é tu né tá vendo do outro time essa ponta aí é pro meio não é pro meu não é mais pra frente nossa que triste cara ai ó tem coisa de inferno chega a roupa a roupa a roupa aqui né o carro acho que é do meu time acho que eu tô bugado aqui né provavelmente mas tá vendo ele eu tô mesmo não né eu tô o carro do meu time e ainda bem que você sabe eu tô mesmo que é do seu time eu não tô nem aí também tá boa porque sim é chegou a comprar armadura espera só chega o peitoral pegar o meu sete aranha vai ter lascar já tá com sete aranha e o cara fica roubando aqui os ferros vai chegar lá não é teu? eu disse que o cara chega aqui roubando os ferros não disse que é pra ser meu você tá com condição ruim porcaria ainda tá gravando né então você é triste tá parecido de um ferro agora não roube não cara mano eu só imagino uma coisa o cara ter roubado ter fugido sei lá saído e eu tô aqui sozinho você imagina um negócio desse? consegue imaginar o seu primo sozinho, um largado, um meio de nada ei, só ele ficou do verde né? é prepara o rato do corredor com o verde aqui, tudo verde, até diamante verde pegar uma picareta aqui só pra quebrar uma cama logo né? vou ter que comprar volta que merda, o cara não faz nada direito né? o que eu vou fazer é que eu sinto tanto ruim né? ah velho, agora eu vi onde é que tá o cara, tô fazendo um negócio da câmera o que velho? que esse daí é em outro canal? não, não é mesmo tu criou outro? não, era no outro, entendeu? entendeu? ah não tem outro canal pra cima? é ah tem um criouro novo, porque foi acima de 25 minutos, essa porcaria não aguenta em cima de 25 minutos e é bom que você pôr caindo e aí você nem marcasse o tempo e daí eu chamava, deixa pra lá 17 minutos, a gente já começou a jogar umas 3 3! morre! tu morreu? não tava nem pensando, velho, tava pensando aqui, ocupar de outra coisa, aí caiu tô com o peitoral de lima, com a armadura, e se você pôr esse pé o velho que você tava pensando em outra coisa aqui, de nada eu caio e com o broco, broco ei velho, tu já escuta os negócios meu amigo, eu vou caindo de novo e aí velho, tu ouvi falar aquele negócio de Pitágoras, eu acho, né? de que o que? já tá no negócio de filosofia? tô tá? já escutasse aquele negócio que é... não é nem só que Pitágoras é quem, velho que eles vão do trabalho lá na escola, sabe? aí tá todo mundo se queixando lá porque eu não sabia quem tinha aqui o primeiro, mas meus colegas tinham aqui o primeiro eu era o segundo, aí lascou tudo lá ninguém perguntou pode ser chato pode ser chato? não, não, não é muito engraçado pode ser chato que é fácil deixa eu comprar uma espadinha aqui de ferro daqueles pauzinhos deixa eu comprar meu arco de ferro não consigo comprar arco de ferro não consigo comprar arco de ferro arco de ferro porque é preciso pro meio pra pegar ouro não, não me diga, velho sabia quando sabia? eu tô morrendo de fome, esqueci de comprar comida tem um carro me batendo aqui, é pra saber é não, é esse coisinho que a muda tá pra keer pra minha ilha eu tô morrendo de fome, esqueci de comprar comida Por que o cara faz uma ponta tão troncha, velho? Porque ele é doido, velho. Põe mentalmente, é por ser põe mental. O negócio é uma pior que ele, hein? Só fica um bloquinho. Vai de querer, vai dos outros. É velho, tô com vontade de jogar esse carro, ó. Depois foi, aí tu grava outro. Tá bom. Eu tô achando que ele daqui não vai pular. Por que não? Porque eu não quero. Porque eu não sei. Mas não, mano. E pra muita comida, muita comida. Tem um diazinho aqui, sai de adão. Tá bom, velho. Mas eu acho que como é que tem de... O outro... Pangoazinha, de nada assim. Tá indo comer, é? Não. Não era tudo isso. Mano, mentira que não tem ninguém no meu tempo. Não é também ninguém, não. Tô com uns 10 trilhão de ar, é um dia. O cara começou a falar. Tô com 25 ar. Tô com nada. 45. Tô com 3. 45. Ah, tu também joga esse daqui e faz um mesmo. Vai te dizer que é mentira. 45. Ah, velho. Ser bom você pudesse gravar a tua parte. Ei, boy. Sabe as leiteiras que eu tava querendo vinta agora? Eu vou fazer, se não querem saber. Vou pular daqui e pular pra baixo. Pra que? Pra que? É de roteira aqui. Quem disse? Pular pra lá pra baixo ali. Vai ver. Calma, tira. Olha. Já tava com o peitoral. Já contou com o peitoral? Didinho. Didinho, mano. E o fogo? Hã? O que? O que? O que? O que? O que? Vou comprar alguma coisa. Que eu vim aqui pra comprar alguma coisa que eu não lembro o que foi. Agora lembro que é bom. O que? Eita, boy. Eu tô afim de pegar a areia só pra pegar um cretino e jogar em cima dele. Agora ficou ali ou não? É. Ô, gente, velho. Império. Cadê tu, Império? Tá dizendo que tá do meu e não tá, hein? Ô, Império. Tu tá me chamando só que eu não tô te vendo. Tá bugado essa porcaria, mano. Tem uma alma te chamando. Tem uma alma te chamando. Ih, tu tem uma alma te chamando. Olha ali onde é que eu tô pensando em cair. Tem uma alma te chamando. Não? O negócio não vale ser me... Pronto. Já vi alguém do roxo. Eu enxergava alguém do laranja. Eu acho que sai daqui, pô. Ah, não quer saber mais não. Eu vou morrer e vou sair do mundo. Mata ele. Eu morri, pô. Tem alguém ainda aí na sua ilha? Provavelmente. Mata ele. Eu consegui enxergar pelo menos a Ruella e enxergar ele. O único que eu consegui enxergar foi esse. Mas tu... Oi. Tá. Ei. Tem mais vizinho, viu? Tá. Pode ir. Tá. Vai por... Mano, eu vou sem nada agora. Vou ser outra radicóris. Pra ter uma ideia, é outra radicóris. Mas só pra mudar aquele negocinho. Eu faço um laranja... Véi, se eu não ganhar agora eu saio. Eu tenho um pau laranja. Nossa. Vou chegar lá com um cara e meteu um cacetado nele. Olha! Mano, só porque eu ia dar suprase no cara eu caio aqui. Mano! Sai, ô! Que raio, véi. Peguei eu, peguei eu. Eu tenho uma ilha assim amputando a troncha. Mais ou menos. Eu vou te ajudar. Me ajudar como? Você não conseguiu nem me ajudar. Mano, por que a gente tem nenhum jatinho, hein, por? Por que eu não trouxe picareta, por? Tu tá aí embaixo? É. Vai pra cima. Oi, apazima. Tô dentro de vento. Vai pra frente. Oi, apazima. Tô dentro de vento. Vai pra frente. Tô pra frente, ó. Vou quebrar teu ovo. No caso, é a minha cama, né? Ih, a tua ilha é essa retinha? Não, é essa aqui. Tu tá agachado? Que tá um verde ali que só agora apareceu. É, eu tô debaixo de tu. Em cima de tu, velho. Viu pra cima? Mano. Olha isso. Ai, fresco. Que tá apanhando, hein? Acabou de cair aqui. Oi! Vou. Mas já tem o novo ferro. Já tem o novo ferro. Vou botar uma calça aqui, laranja. Já tem o novo ferro. Já tem o novo ferro. Sou traíra, moleque. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Olha. Já peguei tudo. Mano, eu quero sair daqui. Dá se me dropar a boca? Não sei. Já peguei tudo de novo, filho. Nossa, cara. Valeu. Você é muito amigável, hein? E agora tua ilha já era. E agora eu não consigo sair daqui, né? Tem um zerruela. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Tô mesmo, tô aqui em cima. Que merda. Mano, que merda foi isso que o cara fez agora, hein? Tampou o ovo. Já bem, hein? Deixa eu pegar meu arco e flecha. Vou pegar um daqueles negocinho. Arco. Flecha. Vou assaio. Aí pego a armadura. Não entendo que flecha. Ah, não. É um império velho preto. É o meu do meu time. Matasse ele, velho. Não. Foi ele que te matou. Meu favor. Mano, acabou com tua raça. Ai, eu vou sair. Eu vou gerar. Deixa eu pegar o teu? Não. Não, porque esse jogo é meu. Se eu tô só eu tô gravando. Mas... É velho, daqui é muito melhor. Se eu não, nem tem comparação. Egg Wars, né? Mas... Ei, fala um baú. Agora eu vou te ajudar. Fala um baú, compra um baú e guarda até sua época pra quando tu morrer. Peraí. Como é que eu pôr o baú? Aqui, ó. Nesse baú. Aí esse baú. Aí bota o baú. Penda o baú. Guarda o espécie com o... Compra a picareta. Deixa dois ferros. Deixa dois ferros aí. Vou guardar o ferro. Deixa dois ferros aí. Vou pegar uma picareta. Vai ficar com esses ferros aqui mesmo. Eu boto em espada. Aqui é a picareta. Peguei a picareta. Vou pegar mais bocas. Vou pegar esses blocos aqui também. Vai ajudar agora. Vou pegar esses blocos aqui também. Deixa eu fazer esse vídeo hoje. Claro, né? Não, achei pra amanhã, velho. Tô fazendo ovo e achei pra amanhã, ó. Tá, o que é que tem? Pode não. Pode. Pegar esses blocos, vai lá pra comer. Eu esqueci de pegar a espada. O que não tá indo? Tem sete dhima, é. Mas o negócio não precisa. Sete dhima, né? Sete dhima, né? Agora eu notei sete dhima. Ei, pô. Ajuda o bicho aqui. Eu já vou. Você é cego, hein. Um, um, um. Comprar mais blocos. Ah, que merda. Ele é seu time, você idiota. Ele é seu time, você idiota. É que deu medo agora da festa. Vai, comei. Você comida? Não, eu tô quase morrendo. Você é muito idiota. Meu amigo, eu nem tenho que lembrar da vida. Seu índio. Foda. Você não sabe... Pelo menos não fui eu que morri. Eita, cara. Obrigado, mano. Ele tá eu só. Obrigado. Mas tu precisa de uma flecha. Não, imagina, velho. Precisa de porcaria nenhuma. Só precisa de uma flecha. E pra comprar duas flechas, precisa de outra. E pra comprar um... Comprar peixe. Dá pra comprar outro peixe. Cara, se quiser os ferros pode pegar. Peixe, peixe, outro peixe, outro peixe, outro peixe. Eita, pescada aí, peixe. Agora lá passa. O que eu tô falando no canal de outra pessoa? No teu canal... Eu não sei. Pra fazer propaganda. É... Propaganda sem dinheiro. Propaganda enganosa. Ih, velho. Tem alguém revendo. Pode ferrar, velho. Eu vou quebrar essa cama aqui. Só que a ponta... A ponta não tá feita, sua merda. Tá feita assim. Se você correr... É mais forte. Tipo... Se você não correr... Tipo... É mais... Mano... Será que é essa? Essa é a minha ilha. Pega os ferros aí. E leva aqui. Sério, velho? Que isso daqui é essa? É, pega os ferros do baú. Pega os ferros do baú. Tem mais de um pack. Aqui também. Pega os ferros do baú. Tem um pack. Mano, lá na minha ilha também tem. Acabei de pegar. O tempo tem menos. O tempo só tem sete ferros. Tá certo. Ih, vou me ferrar. Que bonito. Ele tá achando que aí é tua ilha. Ah, vai se lascar, velho. Errou. Eu acho que tu pegou a flecha dele. Errou. Olha se tu pegou a flecha dele. Errou. Olha se tu pegou a flecha dele. Olha se tu pegou a flecha. Não. Dá uma bicuda. Dá ali. Dá ali. Chega, chega. Só dou uma. Errou. Meu Deus, eu tô muito chata. Vai mesmo. Vai mesmo. Uh. Uh. Entrando. Vai depois pra ele. Toma Guila. E morreu. E a flecha ficou mudada. Vai na ilha de lá. Vai naquela ali, ó. Quem garante não tem a outra. Vai naquela. Tá bom, pô. Pelo menos na ilha de ok. Isso aí tu sabe. Bota... Come. Come comida. Não. Eu só tenho duas, velho. O cara me roubou tudinho. De uma caneta em um, hein. Ah! Eu fui em pé errado. Tu é muito idiota. Idiota. Pelo menos eu matei eu e não morri. Pega ali o blog. Oh! Oh! Ganhamos. Acabou. Ganhamos. 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 O vídeo. Tu vai terminar o vídeo agora. Como que eu vou terminar? O botinho é F5. F5. Tchau, tchau.